Um cavalo foi transportado na carroceria de um pequeno caminhão. A Raquel Rocha é a nossa repórter em Belo Horizonte. Mesmo avisado do risco, o motorista continua dirigindo. Raquel, bom dia pra você e pro povo amigo aí de Belo Horizonte. Oi, Bate. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha. Olha, esse motorista continuou seguindo o trajeto normalmente. E a gente acompanha as imagens, Bate. Esse cavalo parece ser transportado sem nenhum tipo de amarração. Não dá pra ver a parte da frente se ele estava amarrado por algum tipo de corda ou preso a alguma coisa. Mas o fato é que ele estava num caminhãozinho mais antigo, daqueles mais antigos. E seguindo o trajeto pra uma avenida movimentada aqui de Belo Horizonte. E colocando todo mundo ali em perigo, numa determinada curva, em alguma situação. Durante esse trajeto, a pessoa que fez a imagem não encontrou nenhum tipo de fiscalização. E a gente pode perceber que se arriscou bastante esse motorista, Bate.